Eu acho que... Eu gosto, pessoalmente, eu gosto de tentar mudar o sistema. A gente vai mudando, tirando a riqueza dele. Você está tentando arrancar. Criando uma riqueza. É tipo, eu não sou nem um pouco contra o que você está falando. Tirando a riqueza dele. Eu acho que as pessoas deveriam estudar cripto. Eu acho que elas deveriam entender. Cripto não, Bitcoin. Todas as outras são golpes. Tudo bem. Deveria estudar o Bitcoin e deveria se proteger, colocar uma porcentagem do seu patrimônio ali. Até porque tem se provado uma tecnologia resiliente, até com guerras e colapsos financeiros grandes. Eles têm provado que eles se beneficiariam, inclusive, de um colapso bancário. Porque quando deu toda aquela treta lá que os caras tiveram que correr para salvar os bancos, o Bitcoin subiu para caralho. Porque o cara podia sacar para a corretora e transformar o Bitcoin e não conseguir sacar em físico, em cash. Sim.